A paz de Deus para todos. Para quem não me conhece, meu nome é Wanderlei Valle. Estou postando um novo vídeo para o canal, um novo louvor. Desde já eu quero pedir para que você se inscreva, que você compartilhe, que você deixe o seu like para estar ajudando e fortalecendo esse trabalho que é para a honra e glória de Deus. Para quem não sabe, eu passei algum tempo preso, para ser exato 11 anos, e lá dentro do cárcere eu conheci a Jesus, e desde então eu venho fazendo a obra dele, e isso já fazem 8 anos. E em uma dessas prisões que eu passei, eu conheci uma pessoa que se chamava Sequestro, o apelido dele, devido ao crime que ele cometeu, e toda vez que ele usava droga, ele me procurava e pedia uma oração, pedia um louvor. E numa dessas que ele veio me pedir, Deus me deu essa música, que eu quero compartilhar com você, porque principalmente dentro daquele lugar, as pessoas têm muito orgulho, o que vão dizer, o que vão pensar, às vezes eles até querem vir para a presença de Deus, só que o orgulho não permite. E numa dessas, Deus me deu essa música, eu quero dividir com você. Espero que fale ao seu coração, meditem bem na letra. Amém? Vamos lá então, ela ficou assim, a música se chama A Escolha É Sua. Olhando ao meu redor, eu vejo a aflição, Eu vejo corações querendo salvação, Mas o orgulho os impede de chegar perto de Deus. A fé é a certeza que eu posso esperar, A prova de algo que eu não posso enxergar, Por isso eu sei que a aflição um dia vai passar. Não depende de mim, depende de você, Pois Deus nos deu o direito de escolher, Cuidado com a escolha que tu vais fazer. Hoje mesmo Jesus Cristo pode voltar, Abra o seu coração e deixa Ele entrar, O dia de amanhã não pertencer a mim nem a você. Esqueça esse orgulho, meu irmão, E corra atrás da sua salvação, O homem não pode te ajudar, Entregue a sua vida a Deus, Ele quer te salvar, Esse mundo é vaidade, é ilusão, O inimigo brama como um leão, Procurando alguém que ele possa tragar, Mas Deus está contigo, Ele quer te libertar. Mas Deus está contigo, Ele quer te libertar. Mas Deus está contigo, Ele quer te libertar. Amém? Deus está contigo, Ele quer te salvar,